O Sr. Diretor da Proteção e da Fiscalização das Pescas do Senegal é a representação do Sr. Ministro da Economia Marítica e da Espécie do Senegal, Sra. Representante da Comissão da União Europeia, Sra. Representante da Agência Europeia de Controle das Pescas, Minhas Senhoras e Srs. Senhores, é com bastante satisfação que o uso da palavra, nesta cerimónia de abertura, da reunião do Grupo de Trabalho, SES, para a avaliação e balanço das atividades do ano 1 e a apresentação do balanço das atividades para o segundo ano do programa ESCAL. Antes de mais, permita-me saudar a presença do Sr. Representante, Sr. Ministro das Pescas da Economia Marítica e do Senegal, Neste Encontro, que testemunha o interesse e a vontade comum dos Estados-membros da CCRP de fazer paz aos enormes desafios que se colocam à gestão durável das Pescas. Sra. Presidente, gostaria de agradecer aos representantes dos Estados-membros da CCRP aqui presentes, cuja presença aqui demonstra a importância do projeto fiscal no contexto da preservação, da conservação e do desenvolvimento durável dos recursos aliados. Quero saudar também a presença, Neste Encontro, da Sra. Representante da União Europeia e da Agência de Controlo de Pescas da União Europeia e dos mais parceiros técnicos aqui presentes. Esta reunião, que se inicia aqui hoje, para além de permitir o salutar e o encontro dos responsáveis das estruturas nacionais e da subrevisão do sistema ECS da nossa zona, visa analisar e avaliar os resultados da implementação das atividades volatilas, do programa fiscal e perspectiva das atividades para o futuro deste programa. Minhas senhoras e meus senhores, apenas a títulos de recordação, quero dizer que foi ao abrigo da componente 1, paz e segurança do programa indicativo racional para a África, que foi financiado pelo 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento. A Comissão Subregional das Pescas solicitou, em agosto de 2015, e por intermédio da CDO, um apoio à União Europeia para o financiamento de um projeto subregional de luta contra a pesca ilícita não declarada e não regulamentada de semana da pesca e avaliação. Em resposta a este dito, a União Europeia concedeu uma subvenção direta à CSRB, cujo contrato foi formalizado a 3 de agosto de maio de 2018 para a implementação das atividades, o resultado 2 de programa. E para a melhoria da governação regional das pescas na África Ocidental, designado por este programa pescado. Essa subvenção destina-se a contribuir para a prevenção e luta contra a pesca ilícita, mediante a melhoria e o reforço das capacidades operacionais e impulsionais das nossas estruturas do SES aos níveis nacional e regional. Minhas senhoras e meus senhores, a subvenção da União Europeia, através do programa pescal, visa contribuir para a construção e premização das realizações do projeto União Europeia Moa-SS, que terminou em dezembro de 2013. Os outros projetos realizados no quadro da CSRB, das como o projeto ACP FISCO, o projeto CONER e o programa PRAW. Com o programa fiscal, a CSRB pretende, assim, prosseguir a sua estratégia de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, dando continuidade às atividades e programas programadas no quadro do projeto União Europeia Moa-SS, mas que não foram executadas. A estratégia da CSRB, em matéria de luta contra a pesca ilegal, centraliza-se em atividades transversais, centramos prioritariamente nos objetivos de prevenção e de harmonização dos quadros legais e das estruturas institucionais e operacionais do SES. Minhas senhoras e senhores, após um ano de implementação da ação do programa fiscal, contribuição para a prevenção e luta contra a pesca ilegal, através da melhoria do SES aos níveis nacional e regional, aguardo com expectativa os importantes resultados alcançados. Espero que, de seguida, o coordenador do programa fiscal, chefe do departamento SESA, o secretariado permanente da Comissão Civil General das Pescas, nos apresenta esses resultados com mais e melhores ditados. Todavia, não deixaria de apontar as dificuldades encontradas no processo de recessão e de instalação de equipamentos destinados às estruturas nacionais de monitoramento de outros Estados-membros da SESA. gostaria também chamar a atenção para as dificuldades encontradas em certos Estados-membros durante operações conjuntas de fiscalização, particularmente em termos de comunicação entre os oficiais e patrulha e os centros operacionais. minhas senhoras e senhores, a ganhar proporções inquietadas no espaço da zona SESA. A pesca ENEM constitui-se um equilíbrio, contribui-se significativamente para a destruição dos ecossistemas. A queda drástica dos principais estórios de peixes na subvenção. A perda maciça de emprego em consequência do colapso de várias estruturas das pescas, bem como da desorganização das comunidades pesqueras. Numa palavra, a pesca ENEM é um trabalho à segurança alimentar das nossas populações e ao desenvolvimento económico dos nossos Estados e o seu impacto negativo nas diferentes economias descendo as fronteiras do único Estado. O problema da pesca ENEM só pode ser combatido com eficácia na base de uma cooperação eficiente e sólida entre os Estados da subvenção, dada a falta e ou insuficiência dos recursos financeiros humanos e materiais necessários ao combate. Este, por exemplo, o direito de explorar os recursos elétricos em benefício das populações não devem cumprir com a obrigação de produzir esses diversos recursos de forma que as gerações de idórias possam igualmente beneficiar dessa riqueza de patrimônio mundial. Mas, o cumprimento dessa obrigação exige ações concretas e eficazes de acompanhamento, controle e fiscalização das atividades de pesco, bem como informações fiáveis sobre os recursos pescairos. é um novo desafio que temos que enfrentar, desafios que devemos aceitar na solidariedade, na recuperação e na compreensão. Por isso, não posso deixar de exultar mais uma vez os Estados membros da CCR sobre a importância da adoção do projeto da Convenção e dos três projetos do protocolo da sua aplicação. Sejam menos relativos ao resisto dos navios de pesca, embarque de observadores com potência subregional e troca de informações. Minhas senhoras e meus senhores, antes de concluir esta minha discussão, permitam-me reiterar mais uma vez os meus agradecimentos às autoridades da República do Senegal na pessoa do seu representante e do senhor ministro aqui presente. pela habitual disponibilidade de sempre de se associar às atividades da CCRB que se realizam neste país e terá com o mundo. Aproveito esta oportunidade para renovar os meus sinceros agradecimentos à União Europeia e à CDO pelo financiamento cobrado fiscal. Gostaria de agradecer também igualmente a todos os participantes nesta reunião deste ano os melhores resultados dos vossos trabalhos e muito obrigado. Aplausos 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 de governança Internacional e Sociales Nós trabalhamos para assurar um sistema mais solido de governança do océano no mundo do mundo. Nosso trabalho é melhorar a maneira como os océanos são gerados, reduzir a pressão humana exercida sobre os océanos e investir na ciência. Essas medidas garantirão uma utilização durável das ressourções marinas para assustar os ecossistemas marinos sãs e uma economia magnífica e dinâmica. Tudo é protegendo o que é um que seja na terra ou na terra. Nós vejamos para que os océanos sejam sãs, securitados, propres, sãs e gerados de maneira durável. Esta iniciativa relativa aos océanos faz parte integrante da resposta do programa de 2030 das Nacionas Unidas, em particular ao objetivo do desenvolvimento durável 14 consacrado à a conservação e a explotação durável das océanos e as ressourções marinas. Nós trabalhamos para um partenário sobre o dialogo multilatério e a cooperação internacional como moyens de fazer passar ao primeiro plano a visão conjunt de para garantir a conservação e explotação durável dos océanos. A luta contra a pêche e licita non declarada e não regulamentada é um elemento clé para o governo dos océanos mais sólido. E a luta IEMN é uma prioridade para a União Europeia. Isso se manifesta na luta do novo comissário para o governo para o governo dos océanos e a pêche e a pêche apontará uma atenção particular para o continente africano. Ele vai ao sentir que o programa pescado é estratégico para a União Europeia. Ele faz uma contribuição concreta em resposta sobre o desafio globais do governo e da gestão durável das ressões aviéticas e cumprir a luta contra a pêche e a energia. Esse partenariado privilegiado com os atores nacionais de três países e a instituição regionale não apagou que ele tem a mente produzir os resultados. Nós somos determinados a continuar a cooperação para asser a redução do projeto e a sustentá-lo para o partenariado regionais e seus projetos. Eu sou um paciente para receber a discussão de Jura Vini e eu quero agradecer de toda a atenção. Agora, nós vamos fazer a prova com a mandação e eu apresento o senhor ministro da Teste e eu tenho que me imagina de ser legal. Obrigado. M. le directeur chargé du programme de la Sécrétariat permanent de la Commission sur le journal des Pêches, Mesdames, Messieurs, les experts représentant les états membres de la Commission sur le journal, Mesdames, Messieurs, les invités, c'est la grande qualité. Bonjour. Je voudrais tout d'abord, M. le secrétaire permanent, vous présenter les excuses du ministre des Pêches et des Pêches de la Développe du Maritime en Pêche. Pour cause de le droit du budget de son département, il m'a donc chargé de vous transmettre le mot qu'il a bien voulu prononcer à l'incorporation de cette importante réunion de Pessade. A l'incorporation, je voudrais vous souhaiter au nom de son excellence, M. le Président de la République de Pessade, de son gouvernement et le Pôtre du Sénégalais, ainsi qu'au bien, la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la terre angale. Je voudrais également saisir cette opportunité que montre cette revue pour, au nom de mes pères, pour la conférence des ministres, remercier sincèrement l'Union européenne qui ne ménage aucune erreur en s'engageant aux côtés de la Commission sur le journal et ses états membres pour éradiquer la pêche illicite, non déclavée et non réglementée dans la Sénégalais. Mesdames, Messieurs, Pour rappel, c'est en 2015 que mon nom-là, cher frère M. le ministre de la Pêche de la Guinée-Puix, de la Guinée-Puix, de la République de l'Union, le Président en l'idée 6 de la conférence des ministres d'alors, avait involuée une requête au niveau de la Commission de la CDAO pour solliciter d'avouer auprès de l'Union européenne le financement d'un projet sur le journal de lutte contre la pêche illicite. En réponse à cette requête, l'Union européenne a alloué une subvention directe à la Commission sur le journal des pêches, dont le contrat fut signé le 3 mai 2018 pour la mise en œuvre des activités du résultat 2 du programme PESCAO « Amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest ». Ainsi, venez de démarrer une nouvelle phase de consolidation des acquis des projets UE, SCS, UMOA et GOA-MER, toujours financés par l'Union européenne de 2010 à 2017, et ce, les initiatives d'autres partenaires techniques et financiers de la Commission sur le journal des pêches. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir. La répétition n'est pas étant prédagogique sur les conséquences néfastes de la pêche illicite non déclarées et non recommandées qui impactent négativement les efforts de nos États membres pour atteindre les objectifs de développement agréables. En effet, en plus de la raréfaction de la ressource, qui est un facteur multiplicateur de la pauvreté et de la sécurité alimentaire, de la pêche illicite, rangeant des pertes économiques considérables, favorisent la destruction de la biodiversité et les comptes de chômage, favorisées par les pertes d'emploi et pouvant susciter de multiples risques de tension sociale. C'est pourquoi le Sénégal, dans le cadre du plan sénégal MEDO, a réalisé des investissements lourds pour adresser la problématique de la sécurité alimentaire en général et de la lutte contre la pêche illicite en particulier. Il s'agit notamment du renouvellement potentiel de la marine nationale et de l'armée de l'air, le renforcement des équipements techniques et des infrastructures de la direction de la protection et de l'assurance des pêches et de l'augmentation des dotations budgétaires et particulièrement de l'action des paramètres. Ici, à vos premières implications des professionnels du secteur de la pêche et des communautés côtières dans la surveillance des pêches. Mesdames, Messieurs, À l'époque de votre intervention, M. le Sénégal, cher Pernand, je suis heureux de vous constater que le Sénégal a dû à participer d'une manière significative à l'attente des importants résultats engangés par le PESCAO pendant sa première année de vision noire. Soyez rassuré que le Sénégal continuera à soutenir les activités du projet afin de traduire en l'acte les instructions de son excellence, M. le Président de la République, qui fait de la coopération sous-régionale des communautés de sa volonté. Ainsi, et aux exhortes, chers experts présentant les États membres, ajouter l'effort afin de conduire en mode vaste l'ensemble des activités magnifiées pour l'année 2 du programme, ce qui nous fera que conforter la confiance accordée à l'organisation par les marchés techniques et financiers. Je voudrais terminer mon recours en dessinant une mention spéciale à l'Union Européenne, dont la suspension financière participale rendue sûre à faire fléchir la Cour de la sur-exploitation et ressources salariales de la sous-région. Sachez que je voudrais venir la préoccupation légitime par rapport à la lenteur constatée par l'approbation de la Convention XVI. Donnez-moi du temps afin de vous permettre de m'approprier le dossier que je m'engage à défendre auprès de mes pères de la Conférence des ministres. Je remercie également la CDAO et l'Union Européenne, qui assure la tutelle administrative de l'ESCAO, l'Agence Européenne de contrôle des pêches, qui accompagne déclutement la position sur le journal des pêches, le comité des pêches, le centre-grasse de l'Ordre-Médier, avec qui la CSRP partage de la mise en œuvre du programme. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont arrêté de la présence cette activité majeure de la CSRP. Je voulais conclure en gros, vous prêter d'excellents travaux. Et à l'issue, j'espère que les partenaires et les experts trouveront des moyens et des solutions pour faire avancer plus rapidement la deuxième phase du programme de l'ESCAO. C'est sur ce mot d'espoir que je vais déclare courte la présente réunion du comité sur le contrôle des souverains des pêches et la position sur le journal des pêches. Et je vous remercie de votre présence d'attention. Nous reviendrons sur les préférents intervotables pour notre numéro à l'opposition. Nous reviendrons sur le programme de l'espoir